Se prepara, porque nesse vídeo eu vou revelar para você os 72 letras do Nome Sagrado de Deus na nossa Kabbalah. Se você está achando que eu estou brincando, se prepara, porque vai vir muita bomba e também algumas revelações dos conceitos sobre esse grande nome. Se você gosta de assuntos como esse, aproveita para curtir, compartilhar e vem comigo. Essa placa famosa das 72 letras realmente existe. O problema é que as pessoas não sabem usar. Se você vai em Êxodos, agora, capítulo 14, e pega três versículos, o versículo 19, 20 e 21, que fala sobre o acampamento de Israel dos egípcios, que fala sobre a labareda de fogo que envolvia os egípcios, diferenciando entre luz e escuridão. E vai-yit-moshé. Quando Moisés pega o cajado e bate na água e abre o mar vermelho. Nesses três versículos se encontram 72 mil letras. As probabilidades dos nomes de Deus é a união de grupos de três letras em 72 formas, totalizando 216 letras. Agora, por que que Kabbalah fala que justo ali é o nome de Deus? Aonde foi a primeira vez que esteve escrito isso na Torá? Quem disse isso? Será que é verdade? Existe um livro chamado Seferaiachá, o livro da retidão, escrito por Rabi Akiva, há quase dois mil anos atrás. O Rabi que mais entendeu de Kabbalah, na face da terra, tirando Moisés. Ele escreve que essas 72 letras são, de fato, o nome de Hashem. E eles estão em grupos de três letras, vários grupinhos de três letras, para representar as três essências que Deus colocou nos três patriarcas. Abraham, Isaac e Jacob. Abrão, Isaac e Jacob. E por que que totaliza 72? O Midrash, chamado Midrash Rabah, fala que 72, na numerologia judaica, forma a palavra em hebraico que significa bondade. No final das contas, no final das contas, a bondade divina é a maior forma de revelação do seu próprio nome. Cada grupo de três letras está atrelada a um pensamento, ou seja, uma intuição meditativa e alguma ação. Quando Hashem abriu o Mar Vermelho, ele utilizou, das 72 letras, o nome Kel Shakai, que aqui, em prol do estudo da Torá, eu falo El Shaddai. O nome sagrado de Hashem, que não só faz promessas, mas destrói conceitos limitados, fazendo com que o nome de Hashem perpetue através de juízos e grandiosidades, ou sejam, milagres revelados. Obviamente, a conjuntura de letras que forma o nome mais poderoso é Yud, Rei, depois Vav, Rei. É o famoso Ado Trassonai, mas que, na verdade, a forma de falar só era dita no templo. Se você tentasse pegar esses três versículos em Êxodos 14, os versículos 19, 20 e 21, e conseguisse falar eles inteiros de uma vez só, totalizando esses 72 letras, com as vogais corretas e os pensamentos corretos, você conseguiria e poderia ativar todo e qualquer milagre. Obviamente, isso não tem como estar escrito. Isso é passado de forma oral, de cabalista para cabalista, antigamente de profeta para profeta, a forma correta de você ativar eles. Ué, mas eu prometi para vocês no começo dos vídeos que eu ensinar para vocês e revelar para vocês alguns conceitos, que é o seguinte. A partir do momento que você intuita, se você pensa, medita sobre as 72 letras, com as vogais fazendo apenas A, 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 e você, com isso, pede para Hashem fazer um milagre, você vai ativar alguma magia, por assim dizer, do nome sagrado de Hashem. Se você pega e faz a letra E, 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 em todas as letras, em pensamento, e ativa isso com a bondade de Avraham, com a justiça de Itzhak, com a perfeição de Yaakov, que são essências da criação de Hashem, dentro dessas letras, você vai ativar outro milagre. E assim por diante. Isso não tem como estar escrito, porque é uma sensação que a gente tem através da meditação judaica da Kabbalah. Quanto mais a pessoa se aprofunda na essência, no conceito de cada letra, quando você forma, qual numerologia vai dar? Que letras são essas? Como eu posso ativar o nome de Hashem através das vogais? Com que tipo de pureza espiritual eu preciso estar? Através de tranquilidade e harmonia, perdoando a todo mundo que está à minha volta, tendo feito o Mickey, por exemplo, estudado o Torá já há algum tempo, estar elevado não tendo nenhum tipo de raiva, nem angústia, nem frustração, ou seja, as 72 letras não podem ser atingidas simplesmente porque a gente quer, mas é através do nosso estado de espírito. E é importante também falar uma coisa para vocês. A partir do momento que eu tenho uma harmonia com Hashem, eu tenho a chave da porta para ativar as 72 letras. A maior ativação do nome sagrado das 72 letras não é o nome e a letra, mas são as probabilidades que eu mesmo vou juntando de acordo com o meu nível espiritual que eu atingi no momento e através da meditação profunda que eu faço através dele. Resumindo, não adianta ter a plaquinha, não adianta escrever as letras nem que seja na parede, não é isso que funciona. É o fato de eu ser, me tornar um só com a essência de cada uma das letras que perfazem aquele grupo de um nome sagrado. Isso só vai acontecer através do estudo profundo da Torá e da compreensão maior da Kabbalah como um todo. Ou seja, o quanto eu tenho de experiência com o judaísmo como um todo e o que eu entendo especificamente de cada grupo das três letras. Aí sim, a pessoa consegue ativar algo maior. Pessoal, se você está gostando desse vídeo, aproveita para curtir ele, compartilhar. Compartilhe o link aqui desse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E exatamente por isso, pessoal, para entender temas como esse que eu fiz alguns cursos de Kabbalah no meu site toracomvocê.org. Você entra lá, assina e tem acesso a todos os cursos de uma vez de Torá, Kabbalah e Hebraico. Eu garanto a você, através dessa plataforma e estudo com disciplina, você vai chegar em níveis não só de teoria de sabedoria, mas práticos com os nomes sagrados que você nunca imaginou. E é exatamente para isso que serve passo a passo do estudo da Sagrada Torá. Não adianta a gente estudar Torá de acordo com a nossa, apenas com a nossa vontade, ou seguir um passo a passo que a gente invente. Precisa ser um passo a passo correto de acordo com os nossos sábios que estudaram a Torá Sagrada como foi dada para Moshe. Rabê. Vai Torá tudo de bom e até a próxima.